Na minha opinião, o Rony James Dill é o melhor vocalista de heavy metal de todos os tempos. Seus drives e sua técnica vocal eram fora de série, e ele conseguiu manter o Black Saba após a saída de Ozzy Osbourne, e também criou seu próprio estilo na banda. Mas, antes de assumir a banda de Tonayomi e companhia, o nosso anão bardo medieval fez parte de outra banda fodástica. No caso, é o Raybon, do virtuoso guitarrista Heath Blackmore, também conhecido como o guitarrista do Deep Purple. E nesse vídeo, vamos falar da fase do Dill no Raybon, com base nos discos lançados. Mas, antes, quero indicar uma banda para vocês do nosso metal de cada dia, que é a banda Live Force. Live Force é uma banda brasileira de capixaba que faz um heavy metal de qualidade, assim como o nosso mestre Dill. A banda já está há algum tempo na estrada, e caso você nunca ouviu, vale a pena conferir, porque é muito bom, cara. Então, já sabem, né? Se curtiu e achou interessante, confira as redes sociais da banda e seu material nas plataformas de streamings. E lembre-se, apoie o cenário underground, é nele que o rock vive e sobrevive. Agora sim, chega de rolar, prepare o santo grau, fique tranquis, e bora pro vídeo com a narração de Douglas Pinheiro em mais um quadro descomentando aqui no canal Flog Rock. Salve, salve, galera do canal Flog Rock, aqui é Douglas Pinheiro, e este é o quadro Descomentando. Hoje vamos falar da fase Ronnie James Dill no Raybon. Em 1975, Rich Blackmore, insatisfeito com a sonoridade do álbum Strongbringer do Deep Purple, ele resolveu sair da banda e dar início a sua carreira solo. E ele recrutou os membros da banda Wealth. Para o Raybon existir, a banda Wealth teve que acabar. Rich Blackmore acabou contratando todos os integrantes do Wealth, menos o guitarrista, e lançou o primeiro álbum, com o título Rich Blackmore's Raybon. Na realidade, era o disco solo do Rich Blackmore, que se chamava Raybon, e que todos consideram como o primeiro disco oficial do Raybon. E o disco foi sucesso de imediato, lembrando que os membros do Elf faziam parte da gravadora do Deep Purple, a Purple Records, que era comandada pelo Roger Grover, que é o atual baixista do Deep Purple, que naquela época estava apenas na presidência da gravadora. E o Elf havia lançado três álbuns de estúdio, dois deles produzidos pela Purple Records, a gravadora do Deep Purple. E eles chegaram a abrir shows do Deep Purple, então, por isso que Rich Blackmore convidou os músicos do Elf para integrar o seu projeto solo, que acabou se tornando Raybon. Nesse disco de estreia, destacamos Man on a Sylvie Mountain. Cat to the Raybon, uma excelente balada, música incrível, sensacional, que ao vivo é um disco que mostra para o que o Raybon veio. Um hard rock setentista muito bem executado pelo Rich Blackmore, e o Ronnie James Dill, seu vocal encaixou muito bem na banda. Porém, ao vivo, o Rich Blackmore não estava satisfeito com alguns músicos. Ele resolve demitir alguns músicos, mantendo apenas o tecladista e o Ronnie James Dill. E em 1976, ele chama Jimmy Bryan para o baixo e quase pau para a bateria. E é lançado, segundo o trabalho de estúdio, o clássico e lendário Raybon Rising. Sem sombra de dúvida, é o melhor trabalho de estúdio do Raybon. Foi com esse disco que a banda conquistou o mundo. Apenas seis faixas, parece um EP. Mas esse disco colocou o Raybon no topo das paradas. Eles conquistaram a Europa. O Japão, até mesmo os Estados Unidos, com seu hard rock setentista muito bem executado. Aqui destaco dois grandes clássicos. Star Woman, que abre o disco. E o maior hit comercial do Raybon, Stargazer. Que pra mim é a melhor faixa deste trabalho. Um clássico absoluto. E a turnê de Rising seguiu entre 1976 a 1977. Rodando os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Em 1977, é lançado o disco ao vivo On Stage. O grande pecado desse disco ao vivo é não ter Stargazer em seu repertório. Mas vale lembrar que temos uma versão excelente da música Mistruider. Que se encontra no álbum Burned 74, do Deep Purple. Onde Ronnie James Dill deu um show de interpretação nessa versão ao vivo. A turnê de Rising foi bem sucedida. E a formação estava voando. Considerada até hoje a melhor formação do Raybon. Um verdadeiro supergrupo. Uma pena que essa formação não teve continuidade. Não gravaram mais discos. Mas o Rayseg ficou marcado pra história. E temos um vídeo. Um show gravado ao vivo em Paris com duas horas de duração. É o Live in Germany. E saiu em CD duplo e em DVD. Encontrado de forma nacional. Concerto colorido. Oito músicas no set list. E a performance desta formação lendária e clássica. Vale a pena ter e ouvir este material. Porém em 1978 o Jimmy Broy deixa a banda. E em seu lugar assume o Bob Disley. E a banda lança o álbum Long Live Rock and Roll. Hoje esse disco é considerado um clássico absoluto. Tão bom quanto o Rising e o disco de estreia. Mas na época que ele foi lançado, em 1978. Ele não teve a mesma repercussão. Ele não teve as mesmas vendas. Não teve o resultado esperado. Igual ao do Rising. Eu acho que qualquer disco que viria depois do Rising seria difícil superá-lo. Long Live Rock and Roll é um disco clássico, lendário. Mas é claro que na época não teve a mesma repercussão. Mas destacamos a faixa título. Long Live Rock and Roll. Long Live Rock and Roll. Long Live Rock and Roll. E a Gats of Babylon. Que ficaram excelentes ao vivo. Long Live Rock and Roll. Long Live Rock and Roll. Foi para o Black Sabbath. Assim o Ray-Bone acaba ficando apenas um Cozy Paul e o Rich Blackmore. Sendo assim em 1979 o Roger Glover acaba assumindo os baixos. E o Graham Bonnet os vocais. Mas aí essa história fica para um outro vídeo. Pois o foco aqui é a fase Jill no Ray-Bone. Infelizmente Ronnie James Jill nunca voltou para o Ray-Bone. Em 1998 Rich Blackmore e Ronnie James Jill chegaram a conversar sobre a hipótese e possibilidade de uma reunião do Ray-Bone. A ideia era reunir a formação que gravou o álbum Rising e sair em turnê. Porém em 1998 o baterista Cozy Paul sofreu um acidente automobilístico. Naquela época ele estava integrando a banda de Ingle Malmsteen. Infelizmente ele veio a falecer. Por conta disso Jill e Rich Blackmore desistiram da ideia de reunir o Ray-Bone. Imagina se o Ray-Bone tivesse se reunido pelo menos uma vez com a formação do Rising. O quão isso seria bom. Mas isso nunca aconteceu e não vai mais acontecer. Porque até o baixista Jimmy Bray veio a falecer. Jill faleceu em 2010. Cozy Paul em 1998. E o Jimmy Bray faleceu em meados de 2016. Infelizmente a formação que gravou o Rising e temos apenas o Tecladista e o Rich Blackmore vivos. E vocês? O que acham da fase Ronnie James Jill no Ray-Bone? Qual álbum que vocês mais gostam? E se essa banda, se essa formação tivesse se reunido mais uma vez, com certeza teria bons shows. E até mesmo bons discos. Poderia ter durado mais. Nesse vídeo trouxemos a fase Jill no Ray-Bone. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Utilize os comentários para dizer o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram ou não. E quais outros discos e outras fases vocês querem. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!